Olá, eu sou a Letícia Dias do blog Loucura por Leituras e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre os meus livros inspirados na série Supernatural ou Sobrenatural, para quem prefere assim. Há um tempo atrás, no blog, eu fiz um post falando sobre livros que foram feitos inspirados na série Supernatural e são vários livros diferentes, alguns servem como suporte, outros contam histórias que são a parte da série. Eu expliquei um pouquinho, mais ou menos, cada um deles e hoje eu resolvi mostrar para vocês aqueles que eu já adquiri. Então, vamos lá, né? O primeiro deles foi o Diário de John Winchester, que eu ganhei como presente do meu namorado. Foi logo depois que eu fiz aquele post, porque ele viu o quanto estava interessado nesse livro. E é o seguinte, quando a gente assiste a série, nas primeiras temporadas, a gente vê que o Jim e o Sam usam muito o Diário do John para poder se orientar. Então, o autor, ele resolveu recriar esse diário, ele teve a autorização da série para poder fazer isso e está tudo de acordo com as informações do seriado. Então, o livro acontece assim. Ele começa em 16 de novembro de 1983, se eu não me engano, são umas duas semanas depois da morte da Mary. Então, ele conta como o John foi entrando nesse mundo de caçador, como ele foi criando o Jim e o Sam e ensinando essas coisas para eles. E tem várias coisas que são relacionadas com o que a gente vê. Na verdade, tem tudo a ver com a série, porque conforme ele vai descobrindo as coisas, ele vai contando como matar certo tipo de monstro. Ele vai relatando várias lendas. E tem coisas que acontecem na série, que a gente vê que o Jim e o Sam leram no diário e que estão aqui. Se você for folhear, você vai ver que ele é bem interessante. A diagramação do livro é muito legal. A gente encontra várias imagens, figuras mesmo no livro. Tem outras partes que imitam a escrita à mão. Em vários momentos, a gente vê desenhos dos monstros. Olha a neve de novo aparecendo no vídeo. Fala um pouquinho, dá um oizinho, Neve. O livro inteiro é muito legal. Eu já li ele e eu gostei muito, porque me fez lembrar muito das primeiras temporadas da série. Deu aquela saudade, aquela coisa mesmo de fã, quando a gente gosta. Mas uma única coisa que me decepcionou foi que, no início, o John escreve coisas com períodos bem próximos de tempo. Tipo, tem uma anotação no dia de hoje e aí tem uma outra daqui a três dias. Mas com o passar do tempo, ele chega a ficar meses sem escrever nada. E aí passa muito tempo sem que a gente... E aí passa muito tempo até que outra coisa seja escrita. Mas o livro inteiro é muito bom para quem gosta da série e deseja se aventurar nesse universo dos livros. Essa edição é da editora Grifos. É capa dura. Ela é mais simplesinha. Tem uma outra edição que é muito mais bonita, muito maior. Mas a que eu ganhei foi essa e eu gostei muito. Então, é isso. E no mês de abril eu adquiri esse box Supernatural Episódios. A caixa é super bonita. Eu fiquei apaixonada quando eu vi, porque ela imita um livro antigo. E eu adorei quando eu vi isso. Os três livros que vieram nelas são esses. Nunca Mais. Coração do Dragão. E Guerra dos Filhos. Cada um deles conta uma história independente, como se fossem um episódio ou vários episódios da série. Mas que são histórias que não acontecem na série. E... Eles são escritos por autores diferentes. Eu achei isso interessante. Esses dois aqui são de Kate de Cândido. Enquanto esse é de Rebecca de Certini e David Reed. Eu ainda não sei muito bem sobre a história que cada um deles conta. Mas eu sei que esse, o Nunca Mais, ele tem referências à obra de Edgar Allan Poe. Se você ler Poe, talvez esse nome, esse título tenha te despertado alguma curiosidade, né? Nevermore. Quando eu pesquisei sobre os livros para fazer o post, eu fiquei extremamente interessada nesse. O Guerra dos Filhos também já tinha sido lançado há um tempo, quando eu escrevi o post. Mas o Coração do Dragão é novo. Ele tem só alguns meses. Eu não sei bem do que ele se trata, mas é sobre a série, então eu decidi comprar. Não tenho certeza de quando vou ler. Ainda não decidi se vou incluir no meu potinho da To Be Read. Mas se eu for, então a leitura deve demorar algum tempo. Não posso prever quando vai acontecer. Todos os livros são da editora Grifos. E eu espero em breve poder fazer a resenha deles e falar para vocês o que eu achei. Só uma coisa que eu queria acrescentar. É que se você está querendo entrar nesse universo dos livros de Sobrenatural ou se você está entrando ainda no universo da série, se você for ler o Diário do John, eu recomendo que você veja pelo menos a primeira e a segunda temporada da série porque aqui tem muitas referências. Quando você lê o livro, você vai poder identificar coisas que acontecem nos episódios. E esse livro acompanha a trajetória do John desde a morte da Mary até quando ele começa a encontrar as pistas sobre o demônio amarelo. Enfim, a série começa com o desaparecimento dele atrás desse demônio. Então, é bom você saber de tudo isso para poder ler. Quanto aos outros três livros, eu não tenho noção se eles se encaixam em determinada parte da cronologia da série porque são histórias à parte. Mas, talvez seja bom você assistir um pouco até a quarta ou quinta, sexta temporada para poder ler. Eu não tenho noção ainda porque eu não li os três. Mas, é sempre bom assistir antes porque, afinal, primeiro surgiu a série, depois surgiram os livros. Os livros foram esses. Eu espero, depois de algum tempo, ter mais livros para essa coleção. Se você gostou do vídeo, se teve alguma dúvida, pode falar comigo pelos comentários. Pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, assistir aos outros vídeos do canal. Se inscrever se estiver gostando. E eu agradeço por ter assistido e até a próxima! E até a próxima!